Os programas de transferência de renda fizeram sucesso basicamente por dois motivos. O primeiro, impacto positivo em tudo. Segundo, facilmente replicáveis. Então, a transferência de renda hoje é adotada por uma quantidade bastante grande de países ao redor do mundo. A gente tem uma base de dados internacional do Banco Mundial, chamada Aspire, que monitora isso. Mas o grande desafio na transferência de renda, na verdade, é a identificação e cadastramento das famílias. O coração dos resultados do Bolsa Família está muito vinculado ao cadastro único, que tem a inovação de ser uma base de dados familiar. Nós não estamos discutindo pobreza no nível individual mais. Nós estamos discutindo trabalhadores de baixa renda. Nós estamos discutindo famílias de baixo rendimento. E essas coisas, embora estejam relacionadas, são distintas. O cadastro único nos permite isso. Então, vários programas que foram pensados nas últimas décadas, que para serem voltados para a população mais pobre, focaram nos trabalhadores de baixo rendimento, hoje poderiam focar nas famílias de baixa renda, com rendas formais ou informais, porque o cadastro único permite a caracterização da família, inclusive com relação ao rendimento informal. E eu acho que grande parte da reação das pessoas com o programa e muito da crítica a respeito da complexidade que ele adquiriu é porque até agora não se respondeu muito bem. A pergunta, o que é o Auxílio Brasil? Qual a trajetória das pessoas entre esses diferentes programas? A gente entende que tem programas de inclusão produtiva e transferência de renda ali dentro. O que é para quem? Qual o quantitativo de público? Qual é o orçamento que vai ser direcionado para cada um desses programas? O que se imagina como a estratégia de superação da pobreza, se é isso mesmo, que seja a pobreza estrutural, conjuntural, quais são as ações que vão ser dadas em cada momento para os beneficiários e onde se espera que esses programas cheguem? Isso tudo, esse coração da nova proposta, faltou. As políticas de transferência de renda são políticas de Estado e devem ser pensadas como tal. E nesse sentido, eu acredito que um problema que a gente não enfrentou ao longo dos anos foi, de fato, de não constitucionalizar o Bolsa Família. Ou seja, a gente precisava ter tratado, de fato, o Bolsa Família como política de Estado e ter, de fato, colocado o Bolsa Família na Constituição, assim como as regras de reajuste, as regras de atualização do benefício. A gente precisa estar muito atento ao desenho do programa, as regras, as características e a estabilidade do programa. Estabilidade no sentido de que o programa ele deve ser estável, ele não deve estar à mercê das diferentes ideologias de governo e características no sentido de financiamento, características no sentido de regras em relação ao programa, que são muito importantes para o seu sucesso. Os problemas do Auxílio Brasil, na minha concepção, é mais do que ser um programa caça-voto, exatamente porque a gente precisa de ampliar a proteção social nesse momento. É que, na minha concepção, é um programa inadequado e com nuances ideológicas e não técnicas sobre assistência social no Brasil. Primeiro, o principal problema, valores não definidos e montantes no orçamento não definidos, isso é um problema, de fato, a gente não sabe de que número que a gente está falando em relação a montante. Fatiamento da parcela permanente e temporária, eles fizeram isso daqui para lidar com a lei de responsabilidade fiscal e com o teto de gastos, mas aí a gente tem um problema de imprevisibilidade muito séria e o programa, por ter essa fatia temporária, que é até final de 2022, o que é de fato muito estranho também, exatamente porque é o ano eleitoral, isso faz com que a gente tenha problemas, possa ter problemas em 2023. Exatamente porque um potencial novo governo ou o próprio governo, ele vai ter que lidar com essa situação de novo lá em 2023, então a gente não tem uma política permanente que possa ser pensada como permanente, além do fato de que as famílias não vão saber se vão receber, etc., ou seja, vão ter de fato uma insegurança muito expressiva.